E vamos agora a Colômbia, onde a Prefeitura de Bogotá também decretou o estado de emergência por causa das enchentes e deslizamentos. As chuvas deixaram até agora 140 mortos. As medidas de emergência consistem em provocar enchentes em áreas desabitadas para diminuir o nível do rio Bogotá. Também está prevista a entrega de uma ajuda econômica de 250 dólares por cada desabrigado. Mas para os moradores a situação só piora. Fazem falta mais pessoal, mais botes e canoas para evacuar muita gente, porque a situação é muito complexa. Os desabrigados desse setor não contam com serviços básicos de água, energia e gás. Completamos três dias sem energia. Completamos três dias sem energia, sem telefone, a água chega a 40 centímetros do nível do chão. Os bombeiros e a defesa civil trouxeram botes para resgatar as pessoas presas em suas casas. Mas muitos não conseguiram resgatar os familiares, entre eles vários idosos. Tem uma avó de 99 anos, a minha mãe tem 75, uma tia, e não conseguia ajuda, um bote, para tirá-las de lá. Alguns consideram que o subsídio do governo vai ajudá-los, mas outros acreditam que a medida não resolve o problema. Agora, para onde vamos? Vamos pagar aluguel muito mais caro. Eu tenho um filho de 7 anos, sou mãe, chefe de família. As autoridades trabalham para realocar os desabrigados. Felipe Sinisterra, Telesur, Bogotá, Colômbia.